Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu venho trazer dicas de splashes frutados aqui da minha coleção que eu gosto muito. Tem o Boticário, Natura e Victoria's Secret. Então fica nesse vídeo se você quer dicas de splashes, cheirinho de fruta, gostosinho pra utilizar no dia a dia ou à noite. Vamos começar. Eu quero começar, gente, com um da linha Dream. Pra quem gosta da linha Dream de ao Boticário, essa é a dica de splashes frutado maravilhoso. Gente, espelho secreto. Comenta aqui se você conhece o espelho secreto, o que é que você acha dele. Gente, o espelho secreto, ele tem um toque muito gostoso de pera, um toque suculento de maçã na sua composição. Gosto muito desse splash. É um splash que cabe em qualquer ocasião. Não é um splash, gente, que vai ser explosivo, aquele splash que você vai utilizar pra chamar a atenção. Não. É um splash mais comedido, mais cheiro de mulher vaidosa, mais cheiro de mulher cheirosa mesmo. Muito gostoso. E você pode utilizar em qualquer ocasião, manhã, noite, super indico. Outro splash muito dia a dia, muito gostoso, gente, que eu gosto muito, é o splash Pesegura. Tem o resenha do Pesegura aqui do meu canal, não só do splash, mas do hidratante sabonete da linha completa Pesegura, porque eu gostei muito. Gente, tem um cheiro gostoso de pêssego. Eu sinto também notas florais. Não espere só pêssego, não espere algo, gente, voltado pro frutado muito melado, muito gourmand. Você não vai encontrar no Pesegura, tá? Se você pensa que o Pesegura tem esse pêssego mais em calda, não é isso. É o pêssego da fruta mesmo. Eu tenho resenha, gente, desse splash aqui no canal e você pode encontrar facilmente ou eu vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? Caso você queira conferir. Dá pra ser utilizado durante o dia a dia, durante a noite? Eu sou apaixonada pelo hidratante do Pesegura, porque dá pra fazer várias combinações. Fica aqui a dica. Outro splash de oboticário, que é, gente, frutado, gostosinho e que eu gosto muito, é o splash Bendito Cacto. Gente, eu sei que esse splash, todo mundo estava esperando uma fragrância mais fresca, uma fragrância mais comedida e não foi isso que o Boticário trouxe. O splash Pesegura, ele tem um toque, gente, de frutas vermelhas, principalmente framboesa, muito gostoso, mas ele tem um certo frescor, sabe? Mas não se engane, ele é docinho. Ele lembra até o Cris Cachoque, gente, da Natura. Pra você que gosta do Cris Cachoque, provavelmente você irá gostar do Bendito Cacto, tá? Gente, muito gostoso, docinho, cheirinho de cereja, maravilhoso. Outro splash frutado de oboticário. Esse eu quero que vocês me digam o que vocês acharam dele, se você já adquiriu, o que foi que você achou, se você considera ele um splash bom realmente, que é o splash Morango Rubi. Gente, não se engane, o splash Morango Rubi de Oboticário, ele não parece o splash Morango e Leite da linha Cuide-se Bem, tá? Ele é um morango, gente, misturado com notas florais. Ele tem esse morango, o morango, gente, é puxado mais pro azedinho da fruta do que pra uma calda de morango. Ele tem esse toque azedinho do morango e também tem notas florais na composição. Comenta pra mim se ele foi amor, se você gostou, se você se decepcionou. Eu gostei, mas não foi amor, mas ele está na lista aqui dos splashes frutados, que são bons sim de oboticário. Gente, passando agora pra um splash da Natura, muito conhecido, que muita gente gosta, que é o Tâmara e Canela da linha Todo Dia. Gente, o Tâmara e Canela, ele surpreende, porque ele fixa bem na pele, ele projeta bem na pele, tem notas frutadas, ele contém framboesa na composição. É um frutado muito gostoso, ele é delícia, é delicioso. Ele também contém nota de canela, mas eu não sinto essa canela tão evidente, eu sinto mais um toque meio docinho da canela, bem gostoso. É um splash sensual, é um splash que eu indico pra você utilizar durante a noite, porque eu acho que ele combina mais com a noite, ou então com climas mais amenos, climas mais frios. Fica aqui a dica, pra mim é um dos melhores splashes da Natura. Gente, outro splash muito gostoso, que pra mim é a cara do verão, é um splash da Natura, que é o Manga Rosa e Água de Coco. Gente, eu achava que esse splash iria ser um splash com manga, aquele cheiro da manga mesmo, docinho da manga, não. Mas ele tem um certo, gente, como se fosse uma manga ainda verde. Eu sinto um toque verde, tem um toque de manga muito gostoso, mas eu sinto alguma coisa verde na composição. Eu acho um splash a cara do verão. Eu sempre que olho pra esse splash, eu lembro de praia, eu lembro de viagem, eu lembro, assim, gente, de clima praiano, porque pra mim é o que ele representa, tá? Gostei muito, foi uma aquisição realmente que eu amei. Eu tenho que trazer resenha pra vocês de todos os meus splashes da Natura, porque eu tenho vários que eu gosto demais. Outro splash da Natura, que pra mim não fica, gente, devendo nada, pra nenhum splash, gente, importado, e que inclusive lembra um perfume importado, eu acho que vocês já sabem, que é o splash ameixa e flor de baunilha. Ele tem esse toque gostoso, gente, da ameixa, frutado da ameixa, misturados com as notas de baunilha, ficam muito gostosas. Ele não é um splash que fixa tanto na minha pele, ele é um splash que eu posso utilizar durante o dia a dia, quando eu quero um docinho confortável, até pra trabalhar ou pra ficar em casa, gente, muito gostoso. Gosto muito, principalmente do hidratante. É muito gostoso, gente, esse splash, tá? Fica aqui a dica. E um splash da Victoria's Secret que eu tenho gostado muito, e que me surpreendeu, que é o splash Sunset Stripper. Gente, esse splash eu sinto notas de coco, e notas de manga nele. Ele tem um cheiro de manga, mas já é um cheiro mais puxado pro docinho. O cheiro de manga, do manga rosa, da Natura, já é um cheiro como se fosse de manga verde ainda, traz um certo frescor. Já o Sunset Stripper da Victoria's Secret, ele tem um cheiro voltado mais pra manga madura, misturadas com notas de coco. Me lembra muito... Verão, gente, é verão, né? É um final de tarde, quente, lembra a pele quente, pele bronzeada, sabe? Gosto muito. Se ficou faltando algum splash frutado nessa lista, já deixa aqui a dica pra mim, tá? Beijo, tchau!